Olha, eu quero fazer aqui uma denúncia formal de assédio moral. A Ingrid Formoso, a Ingrid Formoso, essa rata branca, está me assediando moralmente. Ela fica só me olhando com essa cara dela de gripe, entendeu? Assim, com ódio. Tu me odeia, né, Ingrid? Ingrid, tu me odeia, né, Ingrid? Não! Bom dia, gente! Bom dia! Pelas paredes. Olha o que é que... Estou subindo pelas paredes, de prazer, estou subindo pelas paredes. Foi de propósito isso? Queria mesmo soltar a música do Nunes? Ou tu errou o botão? Chefa! Bom dia, Chefa! Chefa toda de verde hoje. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, são 10 horas e 58 minutos. Estamos começando? 59 agora, mudou o relógio. Estamos começando mais a seleção do programa da comunidade com muita alegria. Porque daqui a pouco é Natal! Aumenta o som! Sou na caixa! Não posso levantar muito o braço, não, porque o Luan lá do Camarim fez uma emenda aqui pra mim. Sou na caixa! Cadê? Vai começar essa busca, não, Ricardo? Ingrid, essa dancinha é pra você! Ingrid, é pra você, sua dancinha! Natal! Natal no sábado! Você que tem outro lado, é bem-vindo a Natalino Com muita alegria, com muita felicidade Com muita diversão E o que mais? Com quem a gente vai começar o programa hoje? 11 em ponto, a gente tem vídeo fã Quem tem vídeo fã hoje? Ah! Natal! Tá me lembrando Nascimento Nascimento que talvez aconteça sabe quando? Em setembro É o nascimento do menino Jesus Mas é também o nascimento do menino do Nelson Nosso querido editor Nosso querido editor Foi! Tiziano, não é o nome da mulher dele? Foi lá Eu posso fazer? Hã? Eu posso fazer? Foi lá Certeira Tiziana E põe a foto dos dois agora aqui pra mim Põe a foto deles aqui Olha isso, gente Que coisa! Eu queria muito ir lá, sabe? Mas dá pra gente ir, gente Vem cá, amor Vem cá, amor Vem cá, meu amor Vem cá, a conversa é com o Nelson Não é comigo Traz o microfone aqui Corre aqui comigo Vem cá, amor Vem cá, porque eu vi você criança Vem cá, amor Que a gente se conhece desde criança, amor É verdade E aí, tu tá feliz? Muito feliz Foi certeiro, né amor? Foi, é verdade Foi, né? Bem certeiro Foi certeiro Hã? Não, né Trina? Eu espero que não Não sei também, né? Deus é que sabe disso O Rildo tá lá dizendo que é pra tu dar uma palhinha De que, Rildo? O Rildo? Não Ele diz uma palhinha A gente tá reunindo com o Ivan Alguma coisa Hã? Olha ali, olha ali O safado ali, ó Cadê o Rildo? Hã? Tudo bom Eu falei? Eu perguntei? Ele tá dizendo Como é que a pessoa tem uma notícia que vai ser pai? Aí eu viro pra pessoa e pergunto Tá feliz? Claro É porque é Ivan lá em casa Se eu disser que eu sou pro Robson O Robson quer ficar mais assustado do que feliz Tá entendendo? Não, mas de primeiro momento Ele vai ficar feliz Eu que não quero ser Mas não Não, não A coisa lá é combinada E a Tiziana, como é que tá? Tá bem, tá super feliz O que é que uma batida no joelho não faz, né menina? Pois não é, mas parece assim Que a providência divina agiu naquele momento Pra gente descobrir através do baque do joelho dela Que ela tava grave Ela teve uma queda, não foi? Foi uma mesa que caiu no joelho dele A mesa caiu Ainda bem que não foi ela que caiu, né? A mesa caiu no joelho dela Pra ela poder fazer os exames E descobrir que tava grávida Pois é Que show, né? Que felicidade Sonho, né? O papai meu chegou mais cedo pra gente É muito show Verdade Olha Tu sabe que a gente apresenta o programa aqui A um, dois, três, quatro Só sou eu Vocês só veem a mim Mas tem umas dez pessoas atrás Aí eu tô falando com o Ivan Hildo tá mandando recado E o Cris acabou de me dizer aqui Que diz que a Dani Que é a esposa do nosso Cris Disse assim Já tinha profetizado há dez meses Que ia ser hoje Tu sabe que a Dani É verdade Eu tenho medo Porque quem faz brigadeiro Sempre profetiza Rapaz, eu sei que a Dani Falou nas técnicas do travesseiro Que enfim A Dani ensinou até técnica Ele não pode Ei, para que não pode falar não Porque senão vai pôr voar o mundo Crescer e multiplicar, né? A gente que leva a sério É muito Multiplica exponencialmente Gente, não é pra multiplicar exponencialmente Não, na mesma família não Parabéns, viu Nelsinho? Obrigado, Marcinha Obrigado mesmo Você que é meu amigo há anos, anos Não vamos dizer quanto tempo Não, não precisa não E um grande beijo para a Tiziana Que tá com essa mulher linda Olha só que mulher linda Que agora vai ser mamãe Eu não sei se eu posso conceder Eu queria que viesse uma menina Eu também Ela já é mamãe, né? Eu queria que viesse uma menina Já pensou tu com duas mulheres em casa? Ou três, né? Tem caso de gêmeos na família Na mina dela Tu já pensou? Pode ser Tu já pensou? Vai ser quadro plus Quadro e gêmeos Meu Deus do céu Vai, deixa eu trabalhar Vai, deixa eu trabalhar Obrigada, Nelsinho Um beijo para Tiziana Um beijo para Nelsinho Um beijo para todo mundo Vem aqui comigo, Carlinhos Olha só, gente Nós temos hoje muitos prêmios Nós temos aqui A premiação da Reverso 92 Que é para o fim do mês Semana que vem A gente vai sortear Os dois kits aqui da Reverso 92 Que é o kit feminino Que é esse aqui da frente E o kit masculino Que é um boné e uma camisa Eu acho que tem uma sainha Uma blusa Não sei se é calça Porque está dobradinho Eu não estou vendo Estou vendo Mas não estou sabendo O que é a roupa, né? Mas hoje nós temos aqui, olha Carol Beauty Center Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Eu já ia dizer sabe o que, Ivan? Carol Beauty Center O seu jeito reverso de ser Não é É Carol Beauty Center Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo O que? Repita Tu está tão treinado, cabra Ah, cabra safado Tão treinado Carol Beauty Center Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo Nosso agora premiado de hoje pelo telefone 3307-3950 Quando eu atender, você não vai dizer alô Você vai dizer Carol Beauty Center Porque lugar de mulher bonita tem nome e endereço certo É o nome da Carol Beauty Center e o slogan também Fica ligado você que tem do outro lado, viu? E o pessoal que está no Facebook também ao vivo Bom dia para vocês Que estão acompanhando o programa da comunidade ao vivo pelo Facebook Podem participar do agora premiado também Mas tem que ligar para cá e dizer que quer participar Porque o Facebook, a gente tem a premiação de Facebook Tem a premiação aqui do nosso agora premiado São várias premiações Cada qual no seu quadrado, cada um no seu momento certo Então o pessoal que está no Facebook pode participar também, mas ligando Ok? Vamos lá para os nossos destaques? 11 horas e 5 minutinhos Você que tem do outro lado acompanhando a gente Presta atenção nas notícias que a gente está preparando para você Que a gente preparou para você hoje Mãe, forja o sequestro do filho Para extorquir os avós da criança E o detalhe Os avós são os pais dela Está aí a mãe E ela queria extorquir os próprios pais Imagina só Quer dizer, a mulher faz filho Os pais cuidam do filho dela E ela ainda quer mais dinheiro Além do dinheiro que ele já gasta para cuidar da criança Já pensou o que é isso? Minha nossa Não, não, minha não Não é para tanto também Olha só essa situação para você que está aí do outro lado Viu? Acompanhe essa notícia A gente vai trazer maiores detalhes Hoje durante o programa E ainda 14 pessoas são presas na Operação Trenó Elas são suspeitas de envolvimento Em roubo de carros aqui na capital E as ordens As ordens vinham de dentro do presídio Minha gente Eles cometiam crimes Aqui fora Com ordens do presídio Isso é grave Porque tem celular entrando no presídio Isso não é segredo para ninguém, né? Mas a gente tem que lutar cada vez mais Principalmente o secretário de administração penitenciária Que eu sei que já trabalha muito Lutar cada vez mais para evitar isso, gente Não pode o preso Que tem organização criminosa Que é chefe de organização criminosa Aqui fora Ir preso E continuar sendo chefe da organização criminosa Aqui de fora A gente vai trazer detalhes aqui no programa da comunidade E também vamos trazer O prefeito de Maran, Luiz Magno de Moraes É preso por envolvimento na morte Do ex-prefeito Cícero Lopes Você que acompanhou o programa da comunidade Nós trouxemos o caso do Cícero Que é esse que você está vendo aí Ele foi morto na frente da casa dele Com um tiro de espingarda E na época Várias hipóteses foram levantadas Inclusive A possibilidade de Disputas Pelo mercado de madeira Que ele era o empresário De madeira Que vendia madeira Mas as investigações Apontam Que existe o envolvimento Do atual prefeito de Maran O Luiz Que está aí sendo preso Você que está acompanhando imagens aí Fica ligado Você que está aí do outro lado Que a gente vai trazer mais detalhes Hoje no programa da comunidade Chuvas Chuvas e mais chuvas E mais prejuízos O muro do cemitério Santa Helena No São Raimundo Desaba Por causa da chuvarada De ontem Que durou Inclusive agora de manhã Que agora de manhã também Choveu muito A gente vai trazer esses estragos Para você que está aí do outro lado Acompanhando o programa da comunidade Esse balanço de ocorrências da chuva E principalmente Olha só que situação Um dos cemitérios mais antigos Aqui da nossa capital E que parece Não está mais aguentando Nem a chuva Porque o muro acabou caindo Desabando E a gente vai trazer outros detalhes Para você que está aí do outro lado Olha essa imagem Olha essa imagem aí Com a árvore Simulando aí Uma árvore de Natal E a destruição atrás Por isso que eu estou falando Eu estava falando ainda há pouco Sobre os cinegrafistas Como os cinegrafistas Têm visão Olha essa imagem Quem foi que pegou essa imagem? Quem saiu com o repórter Para pegar essa imagem Do outro muro aí? A Marquinhos E quem é? O Anderson Luiz E olha a imagem Que ele pegou ali A árvore de Natal ali Simulando uma árvore de Natal Com a destruição por trás Repórter cinematográfico Não é para qualquer um não É para quem pode Viu minha gente? E ainda Baixa nas vendas do peru Faz supermercados Colocarem o item natalino Na promoção Tudo para esvaziar o estoque Acredita nisso? Acredita que o peru Que é o item culinário Que mais vende Que só vende Nessa época do ano Está em promoção Porque está chegando A época do Natal E não está saindo o peru? Meu Deus do céu Você acredita nisso? É destaque de economia Que a gente vai trazer hoje Aqui no programa da comunidade 11 horas 10 minutos Não O peru lá de casa Vai ser o que foi doado Lá em casa Vai ser o peru doado 11 horas e 10 minutos O programa da comunidade Não É peru Mas eu não vou comer Quem vai comer São os meus culpados Que eu vou levar o Márcio Viu Ivan? Estou falando aqui Com o Ivan Nascimento No meu ouvido Márcio vai almoçar Lá em casa No domingo Vai comer o peru doado Aqui da TV Estou logo avisando Não, do Robson Não, do Robson é meu 11 horas e 10 minutos Vamos lá minha gente Você que está aí do outro lado Ontem nós noticiamos Aqui no programa da comunidade A situação precária Que vivem os moradores Lá do Parque das Garças Lá na zona norte da cidade Falei inclusive Lá na chamada Que eles sofrem Com a situação Dos bueiros estampados Sofrem uma série de problemas Que a gente não conseguiu Mostrar a matéria E a matéria vai ao ar agora Então o pessoal Que está lá no Parque das Garças Fica atento Que a gente vai trazer A denúncia da comunidade Hoje aqui na tela Que vem lá da zona norte da cidade Põe na tela pra mim Aqui na rua Sairana No Parque das Garças Moram mais de 100 famílias E todas elas sofrem Com buracos Bueiros sem tampa E com alagamentos Seu Reginaldo Araújo reclama Eu já moro aqui Já há 10 anos E nós convivemos Com essa situação Olha a rua como está Olha o bueiro Olha a frente da minha casa Já fui já na prefeitura Na Semif Já no Aleixo E nada Deixou uma providência A respeito disso aqui Dona Patrícia de Mello Tem um armazém No início da rua E foi uma das primeiras Moradoras dessa área Para tentar diminuir Os buracos Ela teve que gastar O seu próprio dinheiro Eu tive que jogar Concreto Aqui Ele veio até aqui Coloquei asfalto Eu paguei um pouco De asfalto Aqui Já se quebrou tudo Eu não posso Eu sozinha Querer urbanizar Aqui a minha rua Isso eu não posso Não tenho Eu não tenho condições Para isso Porque isso aí É para o governo fazer Para o estado fazer Para a prefeitura fazer Para o município fazer As crianças não brincam Na rua Por conta dos buracos E do mau cheiro Segundo Jefferson da Silva Que mora aqui Há um ano Com a esposa E duas filhas O local é bastante perigoso É ruim até para minha filha Brincar também Porque não tem como Olha como é que está aí Às vezes sai cobra Desde esse mato Sai rato Sai aranha É difícil ficar aqui E esse problema É tão antigo Que atravessa gerações 13 anos 13 anos nessa situação Primeiro ainda era melhor Porque a rua era lisinha Aí começaram a passar O trator Aí esburacou mais aí Quando eu falei Olha é engraçado Que óbvio né Que nem tudo Dá para a gente Ir lá na ilha Dar uma olhada E ver as imagens Do material Que foi levantado Pelo repórter Nesse caso aqui O repórter Foi o Alisson Mota E não dá para a gente Ver tudo Mas eu estou vendo agora As imagens aqui E imagina Eu queria saber Como é que está hoje Nesse momento 11 horas e 13 minutos Depois da chuvarada Que caiu mais uma vez Na cidade Hoje pela manhã E que trouxe vários prejuízos Eu queria saber Como é que está hoje Essa situação Lá na rua Sairana Não tem nada Realmente A infraestrutura É zero Eu acho que Eu penso que A Seminf Mandou passar o tratô Lá Para tirar o grosso Para depois vir Com todo o trabalho De drenagem Com o trabalho De pavimentação Inclusive a base Da pavimentação Mas infelizmente Eles não voltaram E a gente vê aí A população reclamando E reclamando feio E com razão Sabe o que mais me indigna Quando a gente traz aí Essa denúncia da comunidade É ver Ouvir O povo Fazendo um serviço Que é do poder público Isso me deixa muito chateada Sabe por que me deixa chateada? Porque a gente paga muito imposto Dos 12 meses que a gente trabalha Todos os anos Quatro meses Já parou para pensar O que são Quatro meses do nosso trabalho Só para pagar imposto? Já parou para pensar Que quatro meses a gente trabalha Para o poder público Para o poder público Pegar o nosso dinheiro E fazer Rua Fazer Unidades de saúde Ou municipais Ou estaduais Fazer escolas Municipais E estaduais Para o governo federal Investir em pesquisas Para encontrar A cura de doenças Você já parou Para pensar Como a gente Trabalha para o poder público? É por isso que tem tanta gente Que se indigna tanto Quando a gente fala De corrupção É por isso que tem tanta gente Que se indigna tanto Quando a gente vê Um Eduardo Cunha da vida Lá na França Com o salário Que ele tinha De deputado federal E gastando 10 mil reais No jantar Absurdo É um absurdo sim É de se indignar sim Aí eu vou pedir para o Cris Separar a sonora Da mulher Que está dizendo assim Eu é que tenho que fechar o buraco? Eu é que tenho que ir lá Cobrir o buraco? Porque o poder público não faz? Quer dizer Além dos quatro meses Que eu já trabalho Para o poder público Arrecadar valores Para poder manter a união Manter o estado E manter o município Eu ainda tenho que tirar No quinto mês O dinheiro que era Para o meu lazer Para a minha educação Para o meu preparo profissional Para eu não ficar desempregada Para comprar uma comida melhor Para o meu filho Para a minha filha Para a minha família Para quem está em casa Eu tenho que tirar esse dinheiro Do meu bolso Já lá do quinto mês Eu não estou falando Do quarto mês Dos primeiros quatro meses não Para poder fechar um buraco Na rua Se eu quiser ter dignidade Gente é para acabar né É para abalar mesmo As estruturas Eu vou te falar uma coisa É por isso que o povo fica revoltado É por isso que o povo faz manifestação Às vezes exagera um pouco Na manifestação Mas faz Porque isso é de se indignar É de se indignar Pela indignação E revolta Da situação que essas pessoas Estão vivendo E pela indignidade Indignidade De viver Viver em uma rua Sem nenhuma estrutura Passando na frente da casa O Ivan acabou de me dizer Que está no ponto Solta para mim a sonora aqui Eu tive que jogar Concreto Aqui Ele veio até aqui Coloquei asfalto Paguei um pouco de asfalto Aqui Já se quebrou tudo Eu não posso Eu sozinha Querer urbanizar Aqui a minha rua Isso eu não posso Não tenho Eu não tenho condições Para isso Porque isso aí É para o governo fazer Para o estado fazer A prefeitura fazer O município fazer Acerta a Patrícia Acerta isso E para piorar Ainda mais A Patrícia Ainda é a empresária A carga tributária De quem resolve fazer O próprio negócio É pior ainda É enorme É uma carga tributária enorme Mesmo com o Simples Mesmo com todos aqueles meios De Depois daqueles Mesmo por todos os meios Que o estado Tenta tomar Dormir na carga tributária Mas a Patrícia Como pessoa física Paga um número Enorme de imposto A Patrícia Como pessoa jurídica Paga mais imposto ainda É para acabar Não tem que fazer Ela está certa Não tem que fazer Não tem que ficar fazendo Reparo que compete Ao poder público A gente já paga Muito imposto para isso A gente quer resultado Nós mantivemos contato Com a Seminf E a Seminf disse Em nota Que a rua Sairana Lá aqui no Parque das Garças Como a gente está trazendo aqui Era uma via De infraestrutura zero De infraestrutura zero Passa para mim um pouquinho Aqui o TP Diretor Rapidinho Passa o TP aqui para mim De infraestrutura zero Mas que já começou a receber Os serviços básicos A previsão é que os serviços No local sejam executados Com o fim do período chuvoso Minha Nossa Senhora Lá para março Né? Né? Lá para março Mas a gente tem fé Que o período chuvoso Esse ano Vai acabar mais cedo Vamos contar com isso, né? Vai acabar mais rápido E que Infelizmente a natureza Do nosso O clima do nosso Da nossa região É assim São seis meses Fazendo muito sol E seis meses Chovendo muito E a gente espera que A coisa se resolva Por que não dá Para os moradores Para os moradores Não vou porque já está lá em casa Estou falando com o Ivan, minha gente Para os moradores Lá do Parque das Garças Viverem desse jeito Sem infraestrutura Sem dignidade E tirando do próprio bolso Para fazer o serviço público Temos uma resposta da Semif Vamos esperar Que a rua Seja consertada E se não for Reclama de novo Que a gente fale outra vez 11h19 Você que está do outro lado A gente vai para o intervalo Com essas imagens Não sai daí não Daqui a pouco a gente está de volta